Na última reportagem da série As Faces da Prostituição, vamos ver como vivem as garotas de programa que trabalham no centro e na zona leste de Manaus. A reportagem de Caio Fonseca e Anderson Luiz. É noite no centro da cidade, o comércio já fechou as portas, mas para a prostituição é só o início de mais um dia de trabalho. De acordo com a Associação das Prostitutas do Amazonas, só no centro de Manaus trabalham mais de 1.100 garotas de programa. Essa prefere não mostrar o rosto. Trabalha em uma das boates da rua Almirante Tamandaré, no centro da cidade. Há um ano, e mesmo tendo nível superior, está desempregada. Viu na prostituição uma forma de ganhar a vida. Dá para faturar quanto por aqui? Quanto? Acho que uns 5, 6 mil, entendeu? Ou até mais. Para chegar a este valor, ela conta com clientes fixos. Tanto militares como comerciantes, entendeu? Varia, né? Beatriz também está um ano nesta vida. Sem família e sem emprego, encontrou nessa profissão uma forma de sobreviver. Mas ela já pensa em parar. Está gostando ou acha que é difícil a vida? Não, é legal. Só para tirar um bom dinheiro. Está para tirar um bom dinheiro? Não. Pretende continuar aí? Estou tendo. Até comprar meu próprio apartamento. Com uma câmera escondida, conversamos com Maria, dos 45 anos, 20 se prostituindo. O tempo para ela passou. O valor do programa hoje é muito mais barato do que no início da carreira. É R$ 50,00, por quê? É tudo, 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 tudo? Tudo. É? R$ 30,00, normal. É normal. Maria e Beatriz são apenas duas das milhares de garotas de programa que trabalham nas noites do Brasil e do mundo. Não importa o motivo, mas elas acabaram caindo na prostituição. A atividade, que desde 2002, foi incluída na classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema legal adotado no país é o abolicionista, ou seja, a prostituta como uma vítima que só exerce a atividade por a coação de um terceiro, explorador ou agenciador. Por isso, a legislação pune o dono de casa de prostituição e não a prostituta. Na porta deste hotel, flagramos esta mulher. Ela agencia garotas de programa. Você vai ter que acertar contigo, né? Aham. Enquanto for lá, Carlos. Vai ficar aí? Vou ficar aqui, ficar aqui no 2. É 70, uma hora, já com o apartamento. Bem perto dali, uma rua bastante conhecida pelos serviços eróticos. Na Lobo da Almada, quatro boates funcionam os sete dias da semana. Com uma microcâmera, entramos em uma boate. O local escuro favorece as cenas de sexo explícito. Nesta casa, existe uma tabela com os valores dos programas. Garotas com idade até 26 anos, uma hora, 200 reais. 27 anos para cima, o programa custa 100 reais. Além dessas, toda semana, novidade de outros estados. Mulheres que já foram capas de revistas masculina e até atrizes de filme pornô. Com essas, o programa é mais caro. Saem por 800 reais. A prostituição não é nenhuma novidade. Inclusive, uma forma bastante antiga de ganhar dinheiro. Segundo os historiadores, começou ainda na Grécia Antiga. Só que um estudo divulgado no ano passado pela Rede Britânica de Televisão, a BBC, mostrou que no mundo, mais de 40 milhões de pessoas se prostituem. Mas a prostituição está em várias áreas da cidade. Na Avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus, a influência de poucos recursos financeiros e a falta de estrutura familiar levaram Patrícia a fazer programa ainda na adolescência, época perdida por alguns reais. O meu primeiro programa foi... não foi nem com 15, foi com 14. Foi até 50 reais. A socióloga Márcia Maria de Oliveira estuda a prostituição há 16 anos. Ela explica que são vários os fatores que levam as mulheres a entrar nessa vida que não é nem um pouco fácil. Mas, na maioria das vezes, o passado influencia na vida que elas levam hoje. Os traumas, eles são, assim, muito fortes, Caio. Tem impactos, assim, muito fortes. Por exemplo, mesmo conversando com mulheres que estão na prostituição há 10, 15, 20 anos, elas sempre têm histórias para te contar de violência que elas sofreram, de muita humilhação. São pessoas que, às vezes, se sentem, assim, humilhadas na própria condição da relação sexual, que a pessoa não se vê como sujeito, mas ela se vê sempre como um produto. Patrícia hoje tem 18 anos, infância sofrida, adolescência perdida junto aos sonhos. Sonho, sonho, sonho. Acho que eu nem tenho mais. Não tenho mais, não. Por que te levou a perder, Sô? Muita coisa. Acho que as mágoas que eu tenho com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe. Agora, atenção, motoristas. Hoje, as bandas da Difusora e da Bica vão ocupar as ruas do centro de Manaus. Por conta disso, algumas ruas serão interditadas a partir das 2 horas da tarde. São elas, Avenida Eduardo Ribeiro, trecho entre as ruas 24 de Maio e 10 de Julho. Rua José Clemente, entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Joaquim Sarmento. Rua 10 de Julho, trecho entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas. O tráfego da 10 de Julho será desviado para a Rua Ferreira Pena. E na Rua Tapajós, entra Monsenhor Coutinho e a 10 de Julho. A orientação do Manaus Trans é que as pessoas utilizem o transporte público para chegar ao centro da cidade. E em época de bandas e bailes de carnaval, aumenta a procura por fantasias. Nas lojas, o que não falta são opções. E com o mercado aquecido, as vendas aumentam em mais de 100%. Nas lojas, a quantidade de fantasias anuncia. O carnaval está chegando. Lênia é vendedora, mas no carnaval as coisas mudam. Ela se transforma na melhor amiga do Peter Pan. Na hora de escolher a fantasia, tudo tem que ser levado em consideração. Me senti bem, mais confortável e bonita. Agora deu certo, tá bonita. Ai? Tá bonita. Tô linda. Os modelos são vários. Dos personagens de desenho animado aos mais tradicionais. Kate também já escolheu a dela. E vale até uma peruca para compor o personagem. Eu resolvi comprar para participar do carnaval, né? Que eu gosto muito de estar folheando por aí. E eu vou caracterizada agora, né? Vou participar como todo mundo. Tem que ir fantasiado. Tem com certeza. No carnaval, todo mundo se transforma. Máscaras, fantasias, a venda desses artigos nesta época do ano aumenta em quase 100%. Não estão nem prestando muita atenção no preço. Elas já vêm às vezes com tema, com personagem e incorporam aqui na nossa loja que nós temos para todo gosto. O preço das fantasias varia entre R$ 38 e R$ 250, dependendo do modelo. Para quem vai se caracterizar, a dica é antecipar as compras. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho